Se liga na novidade que o SBT tá trazendo. Libertadores. Você não entendeu errado. A competição mais disputada do continente. Agora tá de casa nova. Sete times brasileiros. Com um só sonho. Levantar a taça Libertadores da América. Jogando no Maracanã. Tá pensando o quê? A gente não ia te deixar sem a emoção. Do torneio que para o Brasil e a América. Porque se você não pode ir até o estádio. A gente leva até você. Libertadores. Agora é aqui. No SBT. Não se pode ir até o Brasil. É o futuro de a América. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?